E o ex-policial militar Wellington Souza pode sair da cadeia nos próximos dias. Ele foi preso em setembro passado, acusado de participação no assassinato do motorista de ônibus Manuel Messias, ocorrido na estrada da usina Santana em 2014. O prazo da prisão temporária está acabando. A delegacia de homicídios solicitou a renovação da prisão temporária há mais de 10 dias e até agora o promotor do caso, Benigno Filho, não se manifestou. O representante do Ministério Público comunicou ao delegado do caso, Danúbio Dias, o interesse dos advogados de Wellington numa delação premiada, um recurso onde o investigado colabora com as investigações e, em contrapartida, tem a pena reduzida. O soldado Wellington, como é conhecido, havia sido preso em 2013 e acusado de liderar uma quadrilha de assaltantes. Numa das ações, a organização criminosa furtou quase 3 milhões de reais de uma granja na zona sul de Terezina. A investigação apontou que o então soldado Wellington cedia armas e radiocomunicadores da polícia militar aos criminosos. Ele foi expulso da PM no mês passado.